Quinto, abalada a minha calma, embriagada a minha alma, Efeito da sua sedução, oh, minha romântica senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, nesse vendaval de paixão, Oh, minha romântica senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, nesse vendaval de paixão, Jamais pensei em minha vida, sei que tamanha emoção, Verá que o amor, por ironia, e essa fantasia, vestida de obsessão, A ti confesso que me apaixonei, será uma maldição, não sei, Quinto, abalada a minha calma, embriagada a minha alma, Efeito da sua sedução, oh, minha romântica senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, nesse vendaval de paixão, Oh, minha romântica senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, nesse vendaval de paixão, Jamais pensei em minha vida, sentir tamanha emoção, Será que o amor, por ironia, deu-lhe essa fantasia, vestida de obsessão, Ah, te confesso que me apaixonei, será uma maldição, não sei, Efeito, abalada a minha calma, embriagada a minha alma, Efeito, abalada a minha alma,ikle, Obrigado.